O que eu quero dizer com esse conceito do efeito do verde é quando a cor verde no mercado nós sabemos que os movimentos de alta criam o verde quando não confiar no touro, quando não confiar no movimento de alta quando não confiar a da cor verde, é simples traders quando nós estamos em um bear market quando nós estamos em um bear market, pra cima deve ser duvidado pra cima não deve ser confiado, o verde não tem que ser confiado o verde é pra falhar, o verde é pra vender e eu tenho que trabalhar muito forte pra manter os traders no topo disso, pra que eles entendam e talvez, talvez esse conceito é porque nós estamos nós estivemos em um bull market durante 14 anos alguns de vocês não estão operando por 14 anos tudo que você conhece é um bull market e agora que nós temos um bear market está tão enraizado em você em pensar que você tem que comprar tão enraizado em você em acreditar na compra tão enraizado em você porque é tudo que você viu então apostar no verde não tem altas probabilidades de ganhar de fazer dinheiro em um bull market sim sim, é o que você viu nos últimos 14 anos mas eu estou encontrando dificuldade em fazer que os traders duvidem do verde entende? então eu quero te trazer de volta aqui o efeito do verde quando o verde não tem que ser confiado em um bear market pessoal, é melhor nem mesmo entrar na compra é melhor nem comprar entende? se você está operando pra longo prazo é diferente se você está acumulando pro longo prazo é diferente estou falando em trading viver de trading onde você no final do dia você não tem nenhuma posição aberta confortável mais rico do que você estava quando você começou quando o dia começou e aí você vai desfrutar da sua vida é disso que eu falo eu operei Alibaba o que você está vendo aqui é um gráfico de 2 minutos cada barra representa 2 minutos de trading o que você também está vendo são duas médias móveis a azul é a média móvel aritmética de 20 períodos e a vermelha é a média móvel de 200 períodos aritmética o que você vê aqui é baba fazendo um gap de baixa com bastante tamanho se você ver com atenção na primeira barra o que a primeira barra fez ela abriu e subiu você vê isso nós não vimos as outras barras ainda eu tenho traders comprando isso e eu digo o que você está fazendo em primeiro lugar nós estamos abaixo de tudo estamos abaixo da informação de ontem essa informação de ontem estamos abaixo da informação de ontem então a informação de ontem estando acima é um teto estamos abaixo da média móvel de 20 descendentes pior e estamos abaixo de tudo estamos abaixo da água o mercado inteiro está no bear market esse pequeno salmão chamado baba está tentando nadar contra a corrente contra todo o mercado que está no bear market informação de ontem acima a 20 descendente e acima a 200 eu tenho traders que compraram isso essa manhã eu falei o que vocês estão fazendo vai colapsar e boom a primeira barra caiu depois que o trader comprou só para noquear ele na mínima e se você ver na faixa de preço pessoal essa é uma queda muito grande estamos falando de uma queda de mais de 1 dólar e 20 centavos 1 dólar e 30 centavos com mil ações são 3 mil dólares 1.300 dólares desculpa agora veja dentro dessas barras aqui veja dentro das barras então primeiro baba se moveu para cima e aí colapsou e aí se moveu para baixo boom agora ela subiu novamente veja subir ela novamente todo o caminho até aqui vocês veem isso e aí tinha traders não meus mas eu vi eu vi isso nos mercados traders comprando baba aqui porque rompeu uma nova máxima diária e esse é o erro que muitos traders fazem nos mercados eles compram novas máximas ok eu já te ensinei que 72% dos novas máximas falham então aqui está a nova máxima aqui e aqui está a falha boom massacrados novamente confiando no verde ok então você precisa poder ver entre as barras pessoal talvez eu deveria fazer isso com cor diferente vejam isso vejam os movimentos primeiro vamos pra cima e depois vamos pra baixo e aí depois vamos pra cima novamente e aí vamos pra baixo novamente boom e aí vamos pra cima pra cima pra cima pra cima boom e aí vamos pra baixo e aí vamos pra cima boom e aí vamos pra baixo aí vamos pra cima boom e aí vamos pra baixo Eu sei que eu posso estar sobressimplificando as coisas um pouco Mas o meu ponto é, para cima, o verde, você não tem que confiar nele em um bear market Especialmente quando você está em um bear market abaixo de tudo Lembra o que é abaixo de tudo? Abaixo de tudo é a informação de ontem Essa é a informação de ontem aqui A média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 Três itens Informação de ontem, a 20 e a 200 Você está embaixo da água aqui Então você precisa ver isso assim Essas três coisas vão por pressão para baixo A sua força aqui é para baixo Conforme a ação tenta fazer um rally para encontrar esses itens Ela vai ser noqueada para baixo Entende? Entenderam? Bom, nada é 100% Alguns de vocês acham que tem mágica nisso Onde podemos encontrar algo, uma precisão de 100% Isso não existe Nós encontramos coisas que tem 80, 70, 90% de probabilidade Essa é a zona De 70 a 90 Tudo que eu te ensino tem de 70, 80 a 90% de confiabilidade Ok? Como que você opera então se você não confia no verde? Você simplesmente espera que um vermelho elimine o verde Aqui está o verde Verde Isso está subindo Tudo está acima Tudo aqui está acima Então está subindo Boom E você está esperando um vermelho Boom Eliminar A mínima do verde E é melhor para a maioria de vocês É melhor Vocês esperarem Esse vermelho terminar Não para todos de vocês Mas para a maioria de vocês Espera esse vermelho terminar E se ele ficar ali E fechar ali Depois que seus dois minutos estão completos Boom Se nós vermos aqui que é Alibaba Verde 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 Neutro Quando é a primeira vez que o vermelho elimina o verde e fica lá Até que o vermelho esteja completo Bem aqui Boom Ele eliminou este verde aqui Você pode usar somente o corpo se quiser Você não precisa incorporar os pavios se você não quiser Você pode Mas o trader que vai ter a melhor entrada Tenderá a usar somente a cor Somente o corpo Sempre que esse vermelho fecha abaixo Da mínima desse verde Boom Deixa eu trazer ele desde aqui Eu explico minhas crianças assim Trazemos Mandamos esse míssil daqui Boom E não tem nada a que ter medo Porque na verdade Se você está entrando nessa barra aqui Ou na próxima barra Bem onde ela terminou E a sua proteção está aqui Qual que é a pior coisa que pode acontecer Ok Você sai aqui Isso é como cair da janela do sótão Talvez você pode arranhar o joelho Mas não vai Não é um perigo de vida Você pode continuar fazendo isso Através da manhã inteira Quando é a próxima vez Que uma barra vermelha Cai abaixo da mínima de uma barra verde E termina lá Aqui Boom Aqui está a mínima da verde Então a sua primeira foi aqui A sua segunda foi aqui Quando foi a próxima vez Que uma barra vermelha caiu abaixo da mínima da verde E ficou ali Vamos Boom Aqui Em um bear market geral Você não tem que confiar No verde se ele tenta subir Isso é muito básico no bear market Entende? Não confiamos Nesses verdes Não confiamos nesse verde Aqui Não confiamos nesse verde Não confiamos nesse verde Não confiamos em nada disso Agora Quando O jogo potencialmente acabou Vou te dar uma dica muito valiosa Algumas pessoas pensam Acabou quando rompe a 20 Não 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 acabou quando rompeu a 20 Acabou Quando uma barra Quando uma barra Elimina dois vermelhos No mesmo tempo Quando que o verde Quando você pode encontrar uma barra verde Que eliminou duas Não uma Duas No mesmo tempo Essa é uma barra verde Que está te dizendo Eu estou começando Estou próximo a despegar aqui E se você ver Foi aqui Foi realmente aqui Esse foi o primeiro sinal E aí você tem outra aqui Essa barra verde Eliminou Duas barras vermelhas No mesmo tempo Isso está te dizendo Que os touros Estão começando a ganhar poder Essa barra verde Eliminou Essa barra vermelha E essa barra vermelha No mesmo tempo A razão que eu gosto Dessa daqui mais É porque Você tem duas barras vermelhas Uma do lado da outra E em um movimento Boom Outro sinal Que você está próximo do final Está enraizado Em outra lição Outra análise técnica Outra lição de análise técnica Eu vou linkar ela em algum lado Para que você possa assistir ela Isso é muito valioso Eu acho que é a primeira lição E é baseado em pernadas Ou talvez a segunda Baseado em pernadas Então quantas pernadas Nesse movimento de baixo Você está Aqui temos uma Aqui temos duas Aqui tem duas Aqui temos a terceira Essa foi uma mais longa Descanso E quatro O que você vai encontrar Que eu já te ensinei É que Nessa Nessa sessão de análise técnica De quinta Que depois de três Você está próximo De um fundo Então aqui está Sua terceira pernada E veja o que começa a acontecer O verde começa A eliminar agressivamente Os vermelhos É aí que você sabe Que você está no fundo Pelo menos temporariamente Muito bem Eu mestrado Transcrição e Legendas Pedro Negri